Na onda do birimbau Bate com a mão que eu bato com o pé Samba virou candomblé Bate com a mão que eu bato com o pé Samba virou candomblé Na praia de Amaralina Vi dois camarão sentado Falando da vida alheita E tá camarão lavado Na praia de Amaralina Vi dois camarão sentado Falando da vida alheita E tá camarão lavado Paranauê 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 Na onda do birimbau Esquidindal Esquidindal Ajuntarei meu carnaval Esquidindal Esquidindal Na onda do birimbau Esquidindal Esquidindal Ajuntarei meu carnaval Esquidindal Esquidindal Hoje que bate com a mão que eu bato com o pé Samba virou, tombe, tombe, pai Pare uma mão, famba, mulher Samba virou, tombe, tombe Lê, 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 lê Skidim, skidim, lê